Caríssimos irmãos e irmãs, eu me alegro muito ao ver que a iniciativa que nós tomamos de fazer esse dia de adoração transmitido pela nossa TV Nazaré e pela rádio Nazaré FM encontrou uma resposta muito positiva. A quantidade de pessoas que têm telefonado durante esse dia, quantas pessoas asseguram a sua oração na intenção que pedimos hoje pelos nossos sacerdotes e hoje nós temos um retorno muito positivo para que nós valorizemos mais ainda os nossos meios de comunicação. Para que todos nós na Arquidiocese de Belém tomemos consciência da importância evangelizadora, formativa para a vida da igreja, dos nossos meios de comunicação. Deus seja louvado por essa resposta que nós encontramos nesta serenidade do sagrado coração de Jesus. E se me dirijo às pessoas que aqui se encontram, inclusive dizendo-lhes que nós temos duas vezes por semana a Santa Missa aqui, na segunda-feira às oito horas, na sexta-feira às duas horas da tarde. Quem quiser vir rezar conosco aqui, além das missas que nós transmitimos, e todos sabem da nossa programação, mas aqui também se reza. Nós rezamos com as pessoas que aqui trabalham e na Cúria, porque aqui nós desejamos que seja um ambiente onde se respira o Evangelho, senão nós não comunicamos essa verdade do Evangelho através dos meios de comunicação social. Hoje, os nossos olhos e a nossa oração se voltam para o ministério dos sacerdotes. Há uma frase que já correu o mundo muitas vezes, que faz uma pergunta assim, Sacerdote, quem és tu? Tudo e nada. O sacerdote só é alguma coisa quando se esvazia de si mesmo para deixar Jesus agir. Aí ele é alguma coisa. Tanto que a sua missão, quando celebra a Santa Missa, por exemplo, ele preside a missa na pessoa e em nome de Cristo Cabeça. Cristo Cabeça da Igreja, só na medida em que ele se esvazia de si mesmo e deixa entrar no seu coração o que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode ser, então, um bom padre. Quando o sacerdote não deixa Cristo tomar conta do seu coração, aí fica só o vazio, fica só o nada. E o espírito do mundo, a maldade, acabam ocupando um espaço que não pertence ao mundo, que não pertence ao pecado, que não pertence à maldade. espaço que, por direito, pertence a Deus nosso Senhor. O grande Beato João Paulo II, e eu lembrava isso ontem na conversa com o meu povo, João Paulo II observou o quanto a Igreja é provada pelas falhas, pelos limites dos seus filhos sacerdotes. Daí nasceu, do coração de Bento XVI, essa ideia de uma jornada na qual o mundo inteiro reza pela santificação dos nossos sacerdotes. O padre pode fazer muitas coisas, mas para fazê-las ele tem que ser alguma coisa. Ele tem que se esvaziar de si para ser, e aqui uma proposta que serve para os sacerdotes, serve para os nossos seminaristas aqui presentes, e que se preparam para serem padres, que sejam padres segundo o coração de Jesus. E uma reflexão que serve para os padres, para os seminaristas, mas para todos nós, povo de Deus. Preparando-me para a festa do coração de Jesus, eu me lembrei e fui de novo ao texto que está na Carta de São Paulo aos filipenses, quando o apóstolo diz assim, tende em vós os mesmos sentimentos que foram os de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ele é verdadeiro Deus, mas é também verdadeiro homem. Homem em sua plenitude. vejam só como as pessoas ficam impressionadas com ele. Quando o veem fazendo estas curas, alguém diz assim, ele faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. A ele se aplica uma palavra do Antigo Testamento, o mais belo dentre os filhos dos homens. Alguém manda prender Jesus? Soldados que vão para trazê-lo, voltam de mãos vazias e os que os enviaram perguntam, mas onde é que está? Vocês não foram prender Jesus? Eles só disseram, ninguém fala como este homem. Ele passa fazendo o bem. As multidões ocorrem, as pessoas se sentem atraídas por ele, porque é Deus sim, mas também na sua humanidade. Nosso Senhor quer atrair-nos com estes laços de humanidade. Nós ouvimos na primeira leitura hoje do profeta Oséias, como ele quer atrair, ele quer chamar com estes laços, aplicamos ano passado no Sírio, este texto de hoje, com estas cordas de amor que envolvem e que chamam as pessoas para ficarem junto dele. Deus nos chama com humanidade e com sentimentos humanos, com coração humano, o que nos faz ser mais humanos, nos faz ser mais dignos como pessoas humanas. Volto ao convite do apóstolo São Paulo. Tende em vós os mesmos sentimentos que foram o de Jesus Cristo. Depois ele continua, ele não se apegou a sua igualdade com Deus e vai descrevendo o jeito de Jesus agir. Ter os mesmos sentimentos de Jesus. Eu gostaria de fazer como se fosse um transplante. Colocar no coração de cada um de nós o coração do próprio Cristo. Quando a gente diz que uma pessoa é boa, nós dizemos que tem um coração mau. de outras pessoas, nós dizemos que coração duro, fechado, porque a gente expressa na palavra coração, ainda que a ciência nos mostre que todo o valor, todo o cérebro, mas é o sentido bíblico da palavra coração que mostra o conjunto da pessoa humana, do homem ou da mulher. ter um coração bom, ter os mesmos sentimentos que foram os de Jesus Cristo. Qual é o caminho? O bem-aventurado Charles de Foucault descobriu um jeito muito simples. Ele fazia a seguinte pergunta, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? como ele cumprimentaria esta pessoa? De que jeito iria dirigir a palavra aos outros? Como trataria aquela pessoa necessitada? Como trataria aquele que errou, que pecou, feio, que aprontou? Qual é o jeito de Jesus agir? Ter em nosso coração os mesmos sentimentos que foram de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai ao encontro com a sua bondade, com a sua misericórdia, vai ao encontro do pecador. E como a gente precisaria aproveitar o dia do coração de Jesus para que o nosso coração humano fosse menos duro, que o nosso coração se tornasse mais sensível para ressoar as mesmas batidas do coração de Jesus e assim dar testemunho do seu amor entre nós e com os outros, especialmente com os mais frágeis, com os mais pecadores. volto aos sacerdotes. O texto de São Paulo na Carta aos Efésios é muito bonito. O capítulo 3, versículo 8, que é lido hoje, foi o tema que eu escolhi quando fui ordenado padre. A mim, o menor de todos, foi concedida a graça de anunciar a todos o evangelho insondável de Cristo. Cada um de nós e cada sacerdote que me acompanha agora, tome consciência de que nós não somos melhores do que os outros, mas somos infinitamente amados. se você se sentir o menor de todos, o mais frágil, o mais pecador, o mais limitado, querido irmão padre, você então poderá se esvaziar totalmente para ser aquele nada habitado por Jesus. E a vida inteira, você que é padre e se tornou homem que age em nome e na pessoa do próprio Cristo cabeça, você correrá atrás desta graça que lhe foi recebida e procurará configurar a sua vida a Cristo, sacramento do Cristo que você é e configurará também a sua existência aos sentimentos que estão no coração de Cristo. Nossa igreja e nosso mundo precisam de padres, mas padres santos. Ainda bem que a igreja é continuamente purificada por aquele que é o seu esposo, que é o próprio Cristo. A igreja é lavada no sangue do Cristo e por isso os pecados humanos não conseguem tornar feia essa face da igreja, mas somos todos chamados os cristãos, mas deixem-me dizer especialmente os sacerdotes, a conformar a nossa vida a Cristo na santidade, sendo sacerdotes segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja festa hoje nós celebramos. Passamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal.